De Tiguan preta lacrada E a fiel tá do lado do quebrada Olha a evolução, a bike era a condução E você sempre me apoiava, 10 a 10 tava fechada Lembra a geladeira tinha nada, a barriga tava vazia E hoje em dia nós ostenta a mesa farta Da nossa gominha levantada, domingueira churrascada Eu e ela resenhada e nós no corte de um ar escor gelado Aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai sair Aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai sair Aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai sair Aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai Que vai sair, que vai sair, que vai sair É o NT, que vai sair, que vai sair Que vai sair, que vai sair De Tiguan preta lacrada E a fiel tá do lado do quebrada Olha a evolução, a bike era a condução E você sempre me apoiava, 10 a 10 tava fechada Lembra a geladeira tinha nada, a barriga tava vazia E hoje em dia nós ostenta a mesa farta Da nossa gominha levantada, domingueira churrascada Eu e ela resenhada e nós no corte de um ar escor gelado E aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai sair Aquela que sempre teve ali hoje tá aqui Tá do meu lado e nunca mais que vai sair Que vai sair, que vai sair, que vai sair Que vai sair, que vai sair Que vai sair, que vai sair, que vai sair